Estamos aqui com o campeão de motocross, campeão de motocross E agora tá voltando devagarinho, vai estar voltando devagarinho Tem tudo aí pra ser estrela do cinquentão aí, ó O homem joga bola demais Tem dois sobrinhos que inventam, inventam jogar bola Que é o No Rio Pio, mas não calça nenhuma chuteira deste homem aí Nenhuma chuteira, calça Bolu Eu tô dizendo, o No é que não calça mesmo Quero aprender, quero imitar o Bolu, mas ninguém imita Bolu só tem um na Itabipoca, papai Campeão de motocross, anos 92 mil, não tem pra ninguém E aqui dando uma olhada no treino do cinquentão Qualquer hora ele estreia, aí joga bola Qualquer hora, qualquer momento Qualquer momento ele tá estreando aí, ó É show, papai, tamo aqui, ó No campo do Palmeiras vai já começar o treino do cinquentão aí, ó Sucesso, é show, papai, cuida E sábado, gente, começa o campeonato do cinquentão aqui, ó Dos quarentão É show, papai, tamo junto misturar Cuida, galera, boa tarde a todos